Os chefes de Estado e de governo dos países da União Europeia participaram nesta sexta-feira em Bruxelas do segundo e último dia da reunião de cúpula do bloco. Os líderes europeus se comprometeram a acelerar as medidas para incentivar o crescimento e o emprego no continente, abalado pela crise da dívida e pelas medidas de austeridade. A União Europeia deve injetar 10 bilhões de euros no Banco Europeu de Investimentos, elevando sua capacidade de empréstimo a 60 bilhões. Espera-se que nos próximos três anos sejam investidos mais 180 bilhões de euros. O próximo orçamento europeu também deve integrar esta dimensão de crescimento, não apenas nas despesas, mas na estrutura do que a Europa deve se comprometer nos próximos anos. Não podemos desejar o crescimento e ter um orçamento europeu desconectado deste objetivo. Na quinta-feira, os dirigentes conseguiram superar as diferenças, em particular entre França e Alemanha, para criar um sistema supervisor bancário único, que será encarregado de vigiar as contas dos seis mil bancos da zona do euro e que começará a funcionar de forma gradual a partir de 2013. A chancelaria alemã e o presidente francês sempre vão trabalhar em conjunto. Somos pessoas diferentes, é perceptível. E quando eu era comparada ao ex-presidente da França, isso também era reconhecido. Ainda assim, sempre descobrimos uma forma de trabalhar juntos. E como vocês podem ver, fomos capazes de encontrar soluções. O novo sistema vai permitir que os fundos de ajuda da zona do euro injetem dinheiro diretamente nos bancos em dificuldades, sem que isso seja contabilizado como dívida estatal. Mas a medida não é retroativa e chegou muito tarde para a Espanha, que se viu obrigada a pedir resgate para socorrer algumas de suas entidades bancárias.